Aqui bebês cantam! Papai zumbi, papai zumbi, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Mamãe zumbi, mamãe zumbi, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Mamãe zumbi, mamãe zumbi, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Mamãe zumbi, mamãe zumbi, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Mamãe zumbi, mamãe zumbi, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? A família maluca, a família zumbi, onde está? Estamos aqui, estamos aqui, como vai? Papai zumbi nos jantar diz, cadê minha torta, cadê minha torta, cadê minha torta? Papai zumbi nos jantar diz, cadê minha torta? Batendo contra o chão Mamãe zumbi nos jantar diz, cadê meu queijo? Cadê meu queijo? Cadê meu queijo? Mamãe zumbi nos jantar diz, cadê meu queijo? Batendo contra o chão Irmão zumbi nos jantar diz, cadê meu pão? Cadê meu pão? Cadê meu pão? Irmão zumbi nos jantar diz, cadê meu pão? Batendo contra o chão Irmão zumbi nos jantar diz, cadê meu bolinho? Cadê meu bolinho? Cadê meu bolinho? Irmão zumbi nos jantar diz, cadê meu bolinho? Batendo contra o chão Bebê zumbi nos jantar diz, cadê meu leite? Cadê meu leite? Cadê meu leite? Bebê zumbi nos jantar diz, cadê meu leite? Batendo contra o chão Cadê meu leite? Vovô zumbi nos jantar diz, cadê meu leite? Cadê minha sopa? Cadê minha sopa? Cadê minha sopa? Vovô zumbi nos jantar diz, cadê minha sopa? Batendo contra o chão Vovô zumbi nos jantar diz, cadê meus leite? Cadê meus leite? Cadê meus leite? Vovô zumbi nos jantar diz, cadê meus leite? Batendo contra o chão Família zumbi depois da janta faz, rá, 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 rá Família zumbi depois da janta faz, rá, 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 morrendo na cidade Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Os esqueletos no ônibus desmontam seus ossos Pela cidade assustadora O zumbi no ônibus dança, dança, dança O zumbi no ônibus dança, dança, dança Pela cidade assustadora O monstro no ônibus diz Cadê o motorista? Cadê o motorista? Cadê o motorista? O monstro no ônibus diz Cadê o motorista? Pela cidade assustadora A roda do ônibus gira, gira Gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira Pela cidade assustadora Pela cidade assustadora Tiquititoc, o rato olhou pro relógio Bateu uma hora e ele foi embora Tiquititoc, o fantasma olhou pro relógio Bateu duas horas e ele foi embora Tiquititoc, o fantasma olhou pro relógio Tiquititoc, o esqueleto olhou pro relógio Bateu três horas e ele foi embora Tiquititoc, o fantasma olhou pro relógio Tiquititoc, o fantasma olhou pro relógio Bateu quatro horas e ele foi embora Tiquititoc, o fantasma olhou pro relógio Bateu cinco horas e ele foi embora Tiquititoc, o fantasma olhou pro relógio Bateu seis horas e ele foi embora Tiquititoc, o fantasma olhou pro relógio Bateu seis horas e ele foi embora Tiquititoc, o fantasma olhou pro relógio Tiquititoc, o fantasma olhou pro relógio Bateu seis horas e ele foi embora Bateu seis horas e ele foi embora Tiquititoc, o fantasma olhou pro relógio Bateu seis horas e ele foi embora Tiquititoc, o fantasma olhou pro relógio 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 Bateu doze horas e ele foi embora Tiquititoc, o fantasma olhou pro relógio Tiquititoc, o fantasma olhou pro relógio Tiquititoc, o fantasma olhou pro relógio Era uma vez, um zumbi Zumbi tinha um monstrinho, um monstrinho, um monstrinho Zumbi tinha um monstrinho verde pegajoso E onde estava o zumbi, o zumbi, o zumbi? E onde estava o zumbi, o monstro ia atrás Ele o seguiu no cemitério, cemitério, cemitério Ele o seguiu no cemitério pela madrugada Onde os esqueletos amam dançar, amam dançar, amam dançar Onde os esqueletos amam dançar, sob o brilho da lua Zumbi comeu alguns docinhos, uns docinhos, uns docinhos Zumbi comeu alguns docinhos e deu pro seu monstrinho Eles beberam suco saudável, suco saudável, suco saudável Eles beberam suco saudável e seu monstro arrotou Zumbi tinha um monstrinho, um monstrinho Zumbi tinha um monstrinho verde pegajoso João, João, sim, papai João, João, sim, papai Comendo doces, sim, papai Que cor eles são? Vermelho, papai Abra sua boca Ha, ha, ha João, João, sim, papai João, João, sim, papai Comendo pirulitos, sim, papai Que cor eles são? Amarelo, papai Abra sua boca Ha, ha, ha João, João, sim, papai João, João, sim, papai Comendo gelatina, sim, papai Que cor ela é? Pede, papai Abra sua boca Ha, ha, ha João, João, sim, papai João, João, sim, papai Tomando suco, sim, papai Que cor ele é? Azul, papai Abra sua boca Ha, ha, ha João, João, sim, papai Comendo chocolate, sim, papai Que cor ele é? Uhum, papai Abra sua boca Ha, ha, ha Açoo Açoo Ei Açoo A CIDADE NO BRASIL 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 Dando sustos, dando sustos Seu fantasma, bu Feliz Halloween, feliz Halloween Bu pra você, bu pra você Feliz Halloween Enquanto andava pela rua, pela rua, pela rua Ouvi um grito de uma bruxa Ela fazia uma poção Mexeu no bem, no caldeirão Ela fazia Oh-oh Enquanto andava pela cidade Assustadora, tenebrosa Me assustei com um fantasma Ele brincava sem parar De lá pra cá, daqui pra lá Ele brincava sem parar Bu, bu, bu Entrei quietinho naquela casa Assombrada de dar medo Me assustei com um esqueleto Balança os ossos sem parar Dance junto, vamos lá Balança os ossos sem parar Enquanto andava pela rua, toda escura Sobre a lua, apareceram dois zumbis Vamos dançar e balançar Girou pra cá, girou pra lá Vamos dançar e balançar Está na hora de ir embora Vamos rápido, não demora Está na hora de ir embora Agora, agora, agora AQUI BEBES CANTAM